Se você é fã de washtapes, você vai amar esse kitzinho. A embalagem por si só já é super fofa e olha que legal. Esse kit vem com 15 opções de washtapes. Todas elas são sortidas, só pra vocês terem uma noção as washtapes que tem aqui. Algumas são bem diferentes da que estão na minha mão. O kit vem com 15 mini washtapes, todas super fofinhas, decoradinhas. São bem coloridinhas e olha que legal. A embalagem por si só é super diferente. Caso acabe suas washtapes, dá pra utilizar pra outra finalidade, que é super fofinha. E essa cartela que fica em volta da embalagem não é uma simples cartela de decoração. Então, todos esses desenhos são adesivos. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Olha que legal. Então, além das washtapes, com esse produtinho você também terá alguns adesivinhos super fofos.